Agora fechando o carro V10 deste domingo, nós estamos aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, foi prorrogada a promoção etiqueta vermelha dos seminovos da Vox Volkswagen. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Fábio. É isso mesmo, devido ao sucesso do feirão da semana passada, conseguimos prorrogar para esta semana o feirão da etiqueta vermelha. Hoje nós temos algumas ofertas com até R$ 9.000 de desconto da tabela FIC. Vale a pena você aproveitar e vir amanhã, segunda-feira, aqui para os seminovos da Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta que eu tenho para você. Este Ficante Punto Atrativo 1.4 é um 2013. É completasso por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Mais uma super oferta. HV20 Comfort Style. Este é um ponto zero em 2015. Neste você vai dar uma pequena entrada. Mais parcelas de R$ 950. Parcelas de R$ 950. E você tira ele da loja e leva para a sua garagem. Mais uma super oferta. Citroën C4 Lounge. Este é um exclusivo em motor 1.6. É um turbo. O ano é 2017. Presta atenção. Tabela FIP. R$ 83.900. Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Na promoção Etiqueta Vermelha, você leva para casa por apenas R$ 74.900. Eu disse, apenas R$ 74.900 é um precinho pequenininho para tirar da loja, Giovanni. É isso mesmo, Fábio. Além desse desconto de R$ 9.000, nesse carro eu tenho condição de financiamento com 40% de entrada e taxa de 0,69% ao mês. Vale a pena você vir para cá. Mais uma super oferta. Figa-te aí, Gadventure. Esta é uma 1.8 completa 2008 ao ano. Nesta você vai dar zero de entrada. É nada de entrada. Você nem mexe no escorpião que tem no bolso. E paga parcelas de R$ 879. R$ 879 com zero de entrada. É só nos seminovos da Vox Volkswagen. Para fechar as ofertas, nós preparamos esta Renault Duster. É uma dinamica 2.0, câmbio automático. O ENA 2013 por R$ 42.900. Eu disse, apenas R$ 42.900, Giovanni. Esta é a hora para trocar de carro. Aqui no feirão foi prorrogado da Etiqueta Vermelha. Com certeza, Fábio. Se você quiser comprar esta Duster também, também temos condições especiais de financiamento nela. Eu consigo fazer financiamento e até 60 vezes com uma taxa de R$ 1,29 sem entrada nesta Duster. Muito bem. Quer aproveitar? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá. Programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã. Agora em novo horário. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis preparadas para você.